Não dá pra ninguém governar o país forçamente secreto. Primeiro, se é uma coisa boa pra sociedade, não pode ser secreto. Sim, exatamente. Não pode ser secreto. Inclusive sigilos, né? Se fosse boa, todo mundo estava cantando em verso e prosa. O que eu acho é que você tem, sabe, uma cidade que se arranca mais dentro do que a população toda junto tem de dentro da boca. Uma população de tubarões. Parece que arrancaram dentro da geração de dinossauros. Ou seja, qual é a explicação que pode dar um presidente da república de comprar, sabe, Viagra para as Forças Armadas? Nós não estamos em guerra. Sim. Sabe, eu não sei pra quê. Ou seja, certamente não é pra dar pra soldado, pode ser pra equipe de cima. Então eu acho que o orçamento secreto, eles têm razão, é uma excrescência. Ninguém sério consegue governar com orçamento secreto. Eles não sabem que tem que ser público e nós vamos fazer questão de deixar público.